Mais uma videoaula com o Jeep Wrangler Unlimited 2015 Sport número 1, chassi aqui ó A longarina por baixo do acento do passageiro e o número do motor por baixo na lateral do lado do motorista Aqui pessoal, não é essa numeração, é esse Unlimited, é aqui ó Ele é em cima dessa numeração Nena, em cima dessa aqui ó Por aqui ó Bem no bloco do câmbio Perto da saída do escape Gostaram desse vídeo, foi feito com muito carinho pra você né, com isso aí ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação, pra que não tenha gostado, né, com isso aí ó, com isso aí ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação, pra que não tenha gostado. Por que? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as buscas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí, né? O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então, não se esqueça, hein? Beijo, valeu, bora curtir